O crescimento acelerado de Três Lagoas tem gerado reflexos diretos no sistema judiciário da cidade. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em resposta ao aumento da demanda, decidiu implementar novas varas no fórum local. Acompanhe a reportagem. Até o dia 9 de agosto, a comarca de Três Lagoas era composta por quatro varas cíveis, três criminais, a vara do Juizado Especial Cível e Criminal e a vara da Fazenda Pública e Registros Públicos. Mas com o aumento da demanda de serviços e processos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul implantou o Juiz das Garantias na quarta circunscrição e a instalação da vara da Infância, Juventude, Violência Doméstica e Familiar na comarca de Três Lagoas. Como destaca o Juiz das Garantias, Júri e Execuções Penais, Rodrigo Pedrini. Até antes de agosto, tínhamos nove varas. Aí o presidente do Tribunal de Justiça do Desbargador, Sérgio Martins, atendendo o pleito da comunidade jurídica, até da Comunidade Geral de Três Lagoas, autorizou a implantação de uma nova vara. Então foi criada em 5 de agosto a vara da Vila Indoméstica e Infância e Juventude. Então hoje temos dez varas. Novo juiz por enquanto, porque ainda a nova vara não foi provida ainda, mas logo virá um magistrado, magistrada para ser titular dessa nova vara. As novas medidas, de acordo com o magistrado, é uma iniciativa necessária para lidar com a crescente demanda. De acordo com o juiz, o aumento no número de processos está diretamente relacionado ao crescimento populacional da cidade. Sim, Três Lagoas, é só pegar o último censo do IBGE, foi a quinta maior cidade que mais cresceu no estado do Mato Grosso do Sul, de 2010 a 2022, e dentre as maiores cidades, aqui tem o maior percentual de crescimento. Por conseguinte, isso também acaba aqui refugindo no Poder Judiciário, aumentando o número de processos. E Três Lagoas, infelizmente, de acordo com os índices do ato da violência, é uma das cidades, não só nível estadual, mas nível nacional, que apresenta o maior índice de violência contra a mulher e também crimes contra crianças e adolescentes. Então daí a necessidade de ter uma vara especializada que cuida dessas duas matérias, Infância, Juventude e Violência Doméstica. Três Lagoas tem registrado um crescimento significativo nos últimos anos, e isso reflete diretamente no volume de processos no fórum, inclusive relativos a crimes contra mulheres, crianças e adolescentes, bem como de medidas protetivas solicitadas por mulheres vítimas de violência. Sim, são bastante, porque antes as medidas protetivas iam para as três varas criminais aqui. Então agora, como teremos uma vara de violência doméstica, irá para essa nova vara. E tem um volume muito grande de protetivas que as mulheres que são vítimas de violência doméstica acabam procurando a delegacia da mulher e solicitando. É um número muito grande, fora as ações penais, inquéritos, todas as ações decorrentes em que a mulher acaba sendo vítima. O magistrado destacou que a resposta às solicitações de medidas protetivas tem sido rápida, com decisões sendo emitidas em até 48 horas. Apesar de muitas mulheres solicitarem a medida protetiva, muitas acabam voltando ao judiciário para pedir sua retirada, gerando um novo desafio para o sistema. Temos casos que a mulher, a vara de delegacia da mulher, solicita a medida protetiva, mas por algum motivo, ou porque se reconciliou com o agressor, é uma opção dela, ou porque, porventura, aquela ação de perigo que fez com que ela procurasse a delegacia da mulher, cessou. Então, esse aspecto, deixa bem claro, a medida protetiva acaba sendo o direito disponível da vítima, ela pode retirar. Mas se tiver uma ação penal, aí de regra, não. Serão alguns tipos de crimes que dependem da vontade da mulher. Alguns outros casos, é grande gama de casos que a mulher acaba sendo vítima, no âmbito doméstico, aí é o processo que não segue, independente da vontade da vítima. De 15 a 20 mil processos entram em tramitação por ano no Poder Judiciário em Três Lagoas. O número é considerado elevado. É por esse motivo que novas varas estão sendo instaladas no Fórum de Três Lagoas. Temos um volume muito grande de serviço, então até que isso foi uma das medidas, um dos dados que nos ajudaram bastante, eu, juntamente demais juízes e toda a comunidade jurídica, o AB, Ministério Público, Defensoria Pública, para que pleiteasse para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul a criação de mais uma nova vara. Então, temos um volume, assim, anual de processos distribuídos, somando as varas cívicas criminais, chegando a 14, 16, e pode ser que esse ano, de acordo com a estimativa, já estamos no segundo semestre, chegasse a 20 mil processos distribuídos por ano. Então, é um volume muito grande, porque tem que pensar, são processos distribuídos, mas aí aqueles que foram distribuídos anteriormente têm que ser julgados, processados. Então, por isso que tem-se uma demanda muito grande. Fizemos um pedido, e volto a frisar, o presidente do TJ atendeu o nosso pleito para a criação de uma nova vara criminal, mas na mesma cerimônia que teve o Gabinete de Integração, que no início deste mês foi pedido também por nós e toda a comunidade de Três Lagos a criação de uma nova vara cívica, porque sabemos o quanto a cidade está crescendo, e também com os grandes empreendimentos que virão para cá, a retomada da fábrica da FN3, duplicação do Eldorado, recentemente foi anunciada uma nova fábrica de celulose em água clara, e o concorso seguinte em Três Lagos vai ser impactado positivamente. Então, isso foi frisado, e essa acho que também é a preocupação do presidente do TJ, de o Judiciário também estar acompanhando o desenvolvimento das cidades, que são os polos de desenvolvimento aqui no Estado. A cidade está crescendo economicamente, pouco tempo, a população, e aí surgem as demandas, os problemas, as questões cívicas, os criminais, e as pessoas têm que procurar o Poder Judiciário. Então, por conseguinte, isso aumenta o número de processos. E os dados que até de distribuição do próprio TJ mostram, desde há muito tempo, muitos anos atrás, que tirando o Campo Grande, Três Lagos tem maior percentual de processos distribuídos. Pegando o que? O total de processos em tramitação, dividido pela população, ficamos só atrás de Campo Grande. Mesmo com essa alta demanda, o juiz Rodrigo Pedrini afirma que a tramitação e julgamento dos processos tem ocorrido de forma rápida e eficiente. Depende se é um processo criminal ou crime, se é um crime mais simples, mais complexo. Então, depende se é um processo cível, pode ser algo mais simples ou algo mais complexo. Então, depende muitas vezes só da vontade do juiz. Porque, porventura, tem que ser obedido prazos, o contraditório, a ampla defesa. Mas o que eu sei aqui em Três Lagos, de mim e dos outros juízes aqui, é que não há demoras, não há reclamações de atraso do processo. Nós procuramos, mesmo com essa carga, por vezes até desumana, de trabalho, colocar tudo em ordem, atendendo aos reclamos, à parte do advogado, o processo está paralisado, não está, sempre dá a tramitação necessária. Então, aqui em Três Lagos, o que eu sei da matrona direção, foram que é quase poucas, nenhuma reclamação de atraso de processo.